Opa! Opa! Já veio, rapaziada! Eu tô falando, é hoje, irmão! Fala, galera! Eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, rapaziada, premiação Futschampions. E hoje, eu tô apelando. Essa camisa aqui do Corinthians, rapaziada, vocês podem ver aí, ó, ó, Topper. Topper e Pepsi, velho. Camisa 29, essa camisa aqui foi a primeira camisa que eu ganhei do meu pai. Essa camisa nunca perdeu um jogo, rapaziada, nunca. Essa camiseta aqui, já viu o Corinthians ser campeão mundial. Já viu o Corinthians ser campeão brasileiro. Eu nunca perdi um jogo sequer com essa camisa, velho. Toda vez que eu ponho essa camisa aqui, essa me dá sorte, velho. E hoje, é hoje que nós vamos tirar alguma coisa. Eu não completei de ouro 3, mas, velho, eu já vi alguém tirando Legend, ficando prata 1, prata 2. Estamos ouro 3 aí. E é isso aí, rapaziada. Hoje o bagulho vem. Tem um DMA novo aí também do pessoal do Legend, né, tipo Baby Legend. E a gente vai ver também algumas coisinhas aí, beleza? Vamos ver a seleção da semana aqui, porque hoje eu tô confiante, rapaziada. E a seleção da semana tá aqui, ó. Tem alguns jogadores aqui bem relevantes, que é o caso do Dybala, né. Tem o Dybala aqui, ó, que tá valendo 1kk só, né. Tem aí o nosso Batshuayi, que tá valendo 100.000. Uma excelente carta, quem quiser comprar. Eu tinha um 86 aqui, 85, se eu não me engano, jogava muito. Temos aqui o Carlos Vela. Ou seja, se ganhar ele lá no... Eu não sei, cara, ontem tava rolando, só que ontem eu tava trabalhando. Mas se de repente tiver hoje, é uma carta de 84 que você pode ganhar lá no... No mata-mata diário, né. Tem esse cara aqui, 84, que eu acho que vale a pena dar uma testada nele. O Aurier, muito boa a carta normal dele, 84 deve ser boa. Tem o Rashford, 84. Tá na casa aí dos 180.000, mais ou menos. Pô, o Verratti, infelizmente, acabam com a carta dele, né. Falar que o Verratti corre 67 é brincadeira, né. Mas bora lá. Tem o Ta, que é esse zagueiro assim, que ele é bem rápido esse zagueiro aqui. Tem boa defesa, tá com uma carta boa. Deixa eu ver mais alguém aí. O Check, 87. O Ribery, cara, que infelizmente acabam com a carta do Ribery também. E só, rapaziada. Vambora. Vamos pro que interessa. E, e, loja. Tá aqui, rapaziada. Fora que tem o pessoal do caminho da glória aí. Então, hoje promete, tá. Eu vou deixar esse pacote prata aqui. E vambora. Eu tava vendo também que alguns canais, cara, tava tirando alguma coisa boa quando fazia essa parada aqui, ó. De ficar apertando R, L. Vamos ver se dá certo também. Hoje, ó. Hoje, o que tiver pra ajudar a gente, a gente tá disposto aí, beleza? Então, vamos começar aqui. Com dois mega pacotes, depois pacote de jogadores raros. Bora. O primeiro já foi apertado, rapaziada. Vamos, meu filho. Opa. Já veio, rapaziada. Eu tô falando, é hoje, mano. Ele é. Puta, velho. Mas tá bom, rapaziada. Tá bom. Tá bom. Já bateu o caminho da glória. Eu tô falando. Essa camisa aqui tem estrela, rapaziada. Ó. Ó. Ela é antiga, hein, meu. Eu ganhei, eu acho que... Em meados de 2000. Tem três brasileiros ainda só e um mundial. É pra que o Coringão metia as estrelas. Que depois ganhou tudo em fundação. Podia ter que ter estrela daqui, aqui, né, rapaziada. Aqui só tá pequeno. Vamos ver se veio mais alguém junto aí. Vamos ver. Falcão 84, que vai ajudar a fazer um DME aí. Muito bom. Vamos ver quanto tá valendo aqui. Deve estar valendo um pouquinho essa carta aqui. Olha, rapaziada. O que eu fiz aqui, mano? Vamos ver aqui. Estar. Não faço ideia do Bertão quanto tá valendo. É. 25 mil, mais ou menos. Tá bom. Tem o João Mario 83 também. Segundo pack aí. Mega pacote de novo. Vamos lá, rapaziada. Como é que caralho de asa, mano? Pô, apertei... O A voltou a parada, mano. Eu tô ficando doidão já, hein, rapaziada. Vamos lá. Vamos, garotinho. Puta, galera. Que... Nossa. Nossa, mano. Que pack magro, rapaziada. Vê aí quem. Wilshire. Olha o Wilshire. Meu Deus do céu, velho. Mas pelo menos já tiramos um caminhozinho da glória. Esse aqui foi pra... Pra deixar o melhor final, né, rapaziada. Vamos lá. Tem que ter fé, né, meu? E... Bora pro último. Vamos ver o que vem aí. 12 jogadores. Os 12 raros. Esse promete. E vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano do céu, velho. Mano, 12 jogadores raros. E não desce 183 mais, mano. Mano, esse... Nossa Senhora. Ainda bem que a gente tirou aquele primeiro caminho da glória lá, hein, Nilson. Senão o bagulho ia ficar louco pra nós, hein. Rapaz, velho. Bom, galera. É isso aí. Tamo junto. Um beijão. E é nóis. Beleza? Fica ligeiro aí. TML na área. Tudo junto. E é nóis. Fui.